Boa noite, bem-vindos a mais um especial informação, como é habitual informação diária aqui na SPT e também no Facebook. A cidade portuária de Mariupol, de importância estratégica, tem estado cercada desde o início da invasão russa. Até agora, as tentativas para deslocar a população civil da cidade falharam. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia apela à Organização das Nações Unidas para mediar um acordo com a Rússia. O objetivo é retirar os residentes da cidade de Mariupol. O secretário-geral da ONU visita primeiro Moscouvo para conversar com o líder do Kremlin, Vladimir Putin. Só mais tarde é esperado na Ucrânia para se encontrar com Zelensky, mas a ordem dos encontros desagradou Kiev. Tem sido uma longa tradição diplomática visitar Kiev antes de ir a Moscouvo, mas isto não é uma grande desilusão com a qual não possamos viver. Em primeiro lugar, é uma armadilha para ele, uma armadilha diplomática. Em segundo lugar, eles podem estar prontos para discutir algo com ele. E o nosso pedido é, em vez de nos concentrarmos em questões amplas como um cessar-fogo total e abrangente, o que é importante, nós vemos o que a Rússia faz no campo de batalha. É simplesmente inviável. Ele devia concentrar-se principalmente numa questão, a evacuação de Mariupol. A cidade portuária de Mariupol, de importância estratégica, tem estado cercada desde o início da invasão russa. Até agora, as tentativas para deslocar a população civil falharam. Na segunda-feira, a Ucrânia negou ter chegado a qualquer acordo com o Moscouvo sobre o estabelecimento de um corredor humanitário. As forças batem-se pelo controle do complexo metalúrgico Azovstal, onde se encontram soldados e civis. Mas, apesar do cessar-fogo anunciado pela Rússia, o complexo foi alvo de ataques aéreos. E vamos entender qual é a importância da cidade portuária de Mariupol, que se encontra aqui localizada. Como podemos ver, aqui temos Mariupol. E é bastante importante, porquê? Porque está localizada entre a Crimeia, que temos aqui Odessa, e também a parte do Donetsk e Luzank. É muito importante entendermos como é que os russos estão a atacar este objetivo. Temos forças ou tropas na parte central, que estão direcionadas à capital Kiev, que vemos aqui. Temos também tropas que estão a avançar do sul, em direção a Mariupol, e depois do oeste, com Kharkiv, a segunda maior cidade, a ser o ponto central. Mas aqui em Mariupol, como podemos referir, centra-se toda a atenção. Porquê é que se centra toda a atenção nesta área? Porque temos aqui o mar, é o maior e o mais importante porto marítimo da Ucrânia, e isto permite que a Rússia tenha um total controle sobre aquilo que acontece, sobre qualquer movimentação das tropas da NATO por mar. Portanto, é extremamente importante entendermos que Mariupol está cercado há bastante tempo, mas continua a ser, portanto, o foco de todas as atenções, mesmo mais do que a capital Kiev. Agora, devido à localização das tropas russas, poderá acontecer o quê? Um movimento que leve a que Kiev, tendo Mariupol, venha a ser o próximo álbum. Neste momento, vimos aqui cidades e alguns bombardeamentos iludidos, iludidos. Porquê? Porque os russos querem manter toda essa atenção em países da NATO, como a Polónia, como a Roménia, e concentrar todo o poderio militar nesta área, porque depois é muito mais fácil avançar e aí tomar todo o poder do país. Portanto, uma situação de veras preocupante e isso faz com que as negociações, ou a visita de António Guterres, que hoje aconteceu a Vladimir Putin, seja de crucial importância. Vladimir Putin e o secretário-geral das Nações Unidas estiveram hoje reunidos em Moscou. Separados por uma mesa de seis metros, o presidente russo começou por fazer um resumo do conflito atual com a Ucrânia, assumindo que a crise no Donbass surge depois de falhas de Kiev. Depois de passar pela Turquia, o secretário-geral da ONU esteve esta terça-feira em Moscou, onde reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin. Antes, António Guterres esteve com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e no final do encontro disse estar preocupado com os possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Por isso, propôs a criação de um grupo de trabalho para a abertura de corredores humanitários em várias cidades e vai pedir uma investigação independente. A Rússia diz estar pronta para cooperar com as Nações Unidas para aliviar o sofrimento das populações civis da Ucrânia. Lavrov garante que o principal objetivo russo é proteger as populações civis. Putin diz que a crise no Donbass surgiu depois de falhas de Kiev e que a Ucrânia não queria cumprir acordos de Minsk. Guterres afirma acreditar firmemente no direito internacional que o território da Ucrânia foi invadido e que é preciso cooperar na evacuação de Mariupol. Entretanto, entretanto, da Turquia chega uma proposta para juntar Putin e Zelensky à mesma mesa e da Europa, um alerta, ao risco de uma nova catástrofe nuclear na Ucrânia. E depois deste encontro entre António Guterres, o líder das Nações Unidas, e Vladimir Putin, vai seguir-se o encontro de Guterres com o presidente ucraniano. Numa altura em que uma missão de altos funcionários dos Estados Unidos visitou a Ucrânia, o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário da Defesa Lloyd Halstyn visitaram a Ucrânia e aproveitaram para anunciar um novo apoio financeiro, no valor de 713 milhões de dólares para apoiar o país durante esta invasão. Durante uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e do secretário da Defesa Lloyd Halstyn à Ucrânia, foi anunciado novo o apoio financeiro no valor de 713 milhões de dólares para apoiar este país durante a invasão russa. Depois de uma reunião entre os dois secretários norte-americanos e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em que foram debatidos assuntos relacionados com a assistência em matéria de defesa, apoio financeiro e garantias de segurança ao país após a invasão pela Rússia. Foi anunciado ao público este apoio financeiro uma forma de enfraquecer a Rússia ao ponto de já não ser capaz de invadir a Ucrânia, disse o secretário da Defesa, citado pelo jornal Guardian. Neste mais recente pacote de apoios, cerca de 322 milhões de dólares consistem em financiamento direto à Ucrânia para utilizar nos seus esforços de guerra, enquanto o restante deverá ser entregue aos membros da NATO para que se possam reforçar depois de terem fornecido as suas próprias armas a Kiev na primeira fase dos combates. Os Estados Unidos também irão vender à Ucrânia cerca de 154 milhões de euros em munições não-americanas, compatíveis com o equipamento de origem russa utilizado predominantemente pelas forças armadas ucranianas. Este apoio americano não foi bem recebido em Moscou. Ontem, segunda-feira, o Kremlin enviou um aviso para a Casa Branca a dizer que não aceita a situação quando os Estados Unidos da América despejam armas na Ucrânia e exigem o fim dessa prática, disse Anatoly Antonov em entrevista ao canal de televisão Rússia 24. E no seguimento desta notícia, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sérgio Lavrov, admitiu o perigo de uma terceira guerra mundial. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros afirmou ainda que armas do Ocidente na Ucrânia serão alvos militares de Moscou, apesar de insistir que as conversações de paz com Kiev são para manter. Mais que uma ameaça, Sérgio Lavrov deixou alerta. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros diz existir um perigo real de uma terceira guerra mundial. Numa entrevista cedida à televisão estatal russa, Lavrov afirmou que as armas enviadas pelo Ocidente serão alvos militares de Moscou, apesar de insistir que as conversações de paz com Kiev são para manter. Muitos de nós estamos convencidos de que a verdadeira posição da Ucrânia é determinada em Washington, Londres e outras capitais ocidentais. E por isso questionamos porquê falar com a equipa Zelensky. Precisamos de falar com os americanos, negociar com eles, chegar a algum tipo de acordo. Continuamos a negociar com a equipa que Zelensky apresentou. Estes contactos vão continuar. Provavelmente também seria útil manter o contacto com os americanos, mas não observamos quaisquer manifestações de interesse da sua parte relativamente a contactos sobre a Ucrânia ou outras questões. Após a diplomacia norte-americana ter firmado em Kiev o compromisso de um reforço do apoio militar, Volodymyr Zelensky veio esta segunda-feira afirmar que a Rússia não tem capacidade para ganhar a guerra. Na mensagem de vídeo publicada durante a noite, o presidente apelou aos ucranianos para tornar insuportável a presença das tropas russas no país. O mundo inteiro, mesmo aqueles que não nos apoiaram abertamente, concordam agora que é na Ucrânia que o destino da Europa, da segurança global e do sistema democrático é decidido. Com a guerra a intensificar-se no leste da Ucrânia, a destruição de infraestruturas e a perturbação das rotas de abastecimento militar parecem fazer parte de uma estratégia russa que o exército ucraniano demonstra dificuldade em compreender. Estão, de certa forma, a bombardear caoticamente, diz Irina Rybakova. A assessora de imprensa das forças no terreno afirma não ver a lógica destes bombardimentos que uma vez disparam sobre os caminhos de ferro, outra vez disparam sobre instalações industriais e, no dia seguinte, sobre zonas residenciais. As forças russas admitiram esta segunda-feira ter destruído seis instalações de suporte aos caminhos de ferro em várias regiões ucranianas com recurso a armas de precisão. De acordo com Kiev, foram atingidas várias estações ferroviárias no centro e no oeste do país, matando pelo menos cinco pessoas. Perante esta ameaça, os ministros da defesa de vários países da NATO reuniram-se na terça-feira na base norte-americana de Ramstein, na Alemanha. O objetivo da reunião é reforçar capacidade militar do país invadido. A convite dos Estados Unidos, os ministros da defesa de vários países da NATO reuniram-se na terça-feira na base norte-americana de Ramstein, na Alemanha. O objetivo da reunião é reforçar a capacidade militar de Kiev, porque, de acordo com a com o Pentágono, a Ucrânia pode ganhar a guerra contra a Rússia, se tiver meios para isso. Tivemos discussões amenas, francas e produtivas com o presidente Zelensky e a sua equipa sobre o apoio que foi prestado e sobre as necessidades da Ucrânia e as mudanças de exigências do país à medida que a batalha se desloca para Donbass e para o sul. Vamos continuar a mover o céu e a terra para satisfazer os pedidos dos ucranianos. A Alemanha anunciou a próxima entrega de veículos blindados do tipo Gupata à Ucrânia. No entanto, o número de veículos especializados na defesa antiaérea não foi especificado. Entretanto, três navios de guerra da NATO chegaram ao porto finlandês de Turku na segunda-feira para exercícios militares com a Marinha da Finlândia, porque Helsínquia considera a possibilidade de aderir à Aliança Atlântica, depois dos receios relacionados com questões de segurança que a invasão russa da Ucrânia provocou. E a crise económica agravada pelo conflito veio emergir ainda mais com esta crise entre a Ucrânia e a Rússia. A guerra entre os dois principais produtores de óleo de girassol perturbou as cadeias de abastecimento. Os dois países são responsáveis por 80% das exportações em todo o mundo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os principais produtores de óleo de girassol, perturbou as cadeias de abastecimento. Os dois países são responsáveis por aproximadamente 80% de das exportações em todo o mundo. As sanções também tiveram consequências. Existe uma escassez que levou ao aumento do preço deste importante produto alimentar. A tendência de aumento já se verificava antes da guerra, mas o conflito agravou a situação. A questão do óleo é proporcional à situação alimentar no mundo. Os preços subiram muito durante o último ano. Cerca de 40% em alguns casos em alguns óleos vegetais. E no caso do óleo de girassol nem sequer se consegue comprá-lo, mesmo que se queira devido à guerra na Ucrânia. É importante notar que as tendências de preços já existiam antes do início da guerra, mas a guerra tornou as coisas muito piores. A escassez de matéria-prima tem levado a consecutivos aumentos de preços. Ainda existe algum óleo vegetal nos armazéns produzido a partir das colheitas do ano anterior, mas a Ucrânia anunciou uma redução de 30% da área de cultivo. Com a guerra, o girassol não será uma prioridade para o governo ucraniano. No Brasil, um tribunal federal travou a exploração de uma grande mina de ouro, que se encontrava a céu aberto em área florestal. A decisão suspende o projeto de a empresa canadiana responsável pelo mesmo, devido à irregularidade. Os indígenas da Amazónia brasileira podem voltar a respirar de alívio depois de um tribunal federal ter travado a exploração de uma grande mina de ouro a céu aberto em área florestal. O veredito, dado a conhecer esta segunda-feira, volta a frustrar as ambições da empresa canadiana Belo Sun Mining Corp., companhia que já em 2017 tinha recorrido de uma decisão judicial semelhante. Na altura, os juízes consideraram que a consulta aos indígenas locais e o estudo dos impactos sociais e ambientais do projeto não correspondiam aos padrões exigidos pela Fundação Nacional do Índio. Agora, numa votação de 3 a 0, o tribunal manteve a decisão anterior, mas a Belo Sun ainda pode recorrer da sentença para um tribunal superior. O projeto Volta Grande, como é conhecido, está localizado no estado do Pará, numa área a escassos quilómetros da terceira maior barragem hidroelétrica do mundo. Infraestrutura responsável por ter reduzido o caudal do rio Xingu, colocando em perigo a sobrevivência de espécies endémicas e a fonte de alimento primordial das comunidades locais. Entretanto, a União Europeia aprovou um mecanismo que vai limitar os preços do gás em Portugal e Espanha. O acordo será materializado a partir da próxima semana e os consumidores ibéricos vão começar a sentir os efeitos na carteira já a partir do próximo mês de maio. A Península Ibérica terá a sua própria exceção energética. Portugal e Espanha chegaram a um acordo político com Bruxelas para limitar os preços do gás. O acordo permite a criação de um mecanismo temporário que terá duração de 12 meses, durante os quais será fixado um preço médio do gás de 50 euros 1 megawatt por hora, mas tem início nos 40 euros. É um acordo que se destina fundamentalmente a reforçar a proteção dos consumidores que têm o maior nível de exposição à evolução do mercado grossista de eletricidade, dissociando da formação de preços, o preço do gás natural. O acordo materializar-se-á a partir da próxima semana e os consumidores ibéricos começam a sentir os efeitos na carteira já a partir de maio. Este acordo que nós conseguimos permite proteger os consumidores que estavam expostos ao mercado e vem desta forma reforçar essa proteção. O anúncio de acordo ocorre depois da última reunião do Conselho Europeu, onde se reconheceu a singularidade energética da Península Ibérica. Ambos os países têm uma maior cota de energias renováveis e baixas interconexões com outros países da União Europeia. Com a guerra e com a crise já não se fala de Covid, mas a verdade é que os números começam também a preocupar aqui nos Estados Unidos. Nos últimos 14 dias houve um aumento de 53% do número de casos em relação à média de igual período. Ontem para hoje foram contabilizados aqui nos Estados Unidos mais 49 mil casos. O principal foco do problema é Porto Rico, também no Hawaii, alguns condados no Colorado. A nível de hospitalizações podemos ver que o maior problema situa-se na Carolina do Norte e a nível do processo de vacinação tudo está a decorrer normalmente, se bem que no interior há várias áreas onde o número de vacinas não está, está mesmo longe de ser o desejado. Vamos também falar pelos casos per capita. É verdadeiramente interessante vermos que o menor número de vacinas aplicadas no interior dos Estados Unidos corresponde também a uma área mais densa de casos, com o Alaska a ser uma das maiores preocupações, tal qual como a costa do Texas. Portanto, esta é a situação aqui nos Estados Unidos, que teve hoje um alerta porque a vice-presidente Kamala Harris testou positivo à Covid-19. Foi hoje. Sem sintomas, a vice-presidente norte-americana irá trabalhar a partir da sua residência oficial. A porta-voz da Casa Branca, Kristen Allen, afirmou não ter existido contato de proximidade com o presidente Joe Biden nem com a primeira-dama Jill Biden. Também nos Estados Unidos. Na semana passada, o Texas começou a enviar imigrantes para Washington, D.C. Ao todo, foram já enviados oito autocarros. O governador do Texas, Greg Abelty, anunciou esta semana na rede de TV americana Fox News que oito ônibus lotados de imigrantes indocumentados foram enviados à capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Abelty deu início à medida de mandar ônibus com imigrantes ilegais depois que o governo Biden anunciou que vai dar fim ao Tire 42, medida que deporta sumariamente imigrantes da fronteira devido à pandemia de Covid-19. O governador do Texas disse ainda que está entregando os imigrantes que são apanhados na fronteira diretamente para o presidente Joe Biden e disse ainda que vai continuar com essa medida de mandar esses ônibus todos os dias por razões já mencionadas por ele. Segundo o republicano Greg Abelty, a administração de Joe Biden vem jogando os imigrantes aos milhares todos os dias nas comunidades texanas e que o presidente Joe Biden não tem habilidade para lidar com eles. O governador do Texas ainda disse que as cidades lá do Texas não têm obrigação de lidar com esses imigrantes ilegais que são apanhados na fronteira do México com os Estados Unidos. Por isso que ele mandou esses ônibus direto para a sede do governo federal, no caso em Washington, D.C. O departamento de Homeland Security, o DHS, ele faz um alerta que os imigrantes não são obrigados e não podem entrar nesses ônibus fretados pelo governador do Texas. Eles, inclusive, devem mostrar uma documentação do departamento de Homeland Security para que possam entrar em qualquer meio de transporte aqui nos Estados Unidos. Riqui? E lembramos que amanhã, aqui nos estúdios da SPT, vai-se realizar o primeiro grande debate que inclui quatro candidatos à variação do Bairro Leste. Luiz Weber, Michael Silva, Jonathan Siabra e Anthony Campos estarão aqui em estúdio, comigo e com o Luiz Pires, para o primeiro grande debate. O segundo vai acontecer de amanhã a oito dias. Neste momento, no Sport Club Português, está também a começar um debate entre os quatro candidatos. Os incidentes antissemitas têm crescido nos Estados Unidos, sobretudo aqui em New Jersey e também no estado de Nova Iorque. Ainda que as agressões não sejam em grande número, o assédio tem aumentado um pouco por todos os estados americanos. O número de incidentes antissemitas nos Estados Unidos em 2021 aumentou 34% em relação ao ano anterior, de acordo com o novo relatório divulgado pelo Centro de Extremismo da Liga Antidifamação. Os 2.717 incidentes em 2021 é o número mais alto registrado pela ADL desde que começou a rastreá-los em 1979, segundo o grupo. De acordo com o relatório anual, 88 casos de agressão foram catalogados em 2021, juntamente com 1.776 casos de assédio e 853 casos de vandalismo. Nenhum dos assaltos foi mortal ou resultou em vítimas em massa e 77 dos assaltos relatados foram cometidos sem o uso de uma arma mortal. Grupos extremistas ou indivíduos que são membros conhecidos de grupos extremistas foram responsáveis por 484 dos incidentes. A grande maioria deles vem na forma de folhetes antissemitas, faixas, adesivos ou mensagens escritas. Os incidentes foram relatados em todos os 50 estados e também no Distrito de Colômbia, Nova Iorque, New Jersey, Califórnia, Florida, Michigan e Texas representaram 58% de todos os incidentes registrados. Nova Iorque também teve o maior número de agressões físicas, com 12 indivíduos judeus agredidos em Manhattan e 34 em Brooklyn. Algo impensável aconteceu em São José, na Califórnia. Um bebê de três meses foi raptado quando estava dentro de casa. As imagens das câmaras de segurança locais mostram o homem a passar com uma cadeirinha de bebê. Um bebê de três meses foi raptado quando estava dentro de casa em São José, no estado norte-americano da Califórnia, enquanto a avó se ausentou para retirar compras do carro. O caso ocorreu pelas 13 horas locais, de segunda-feira, e as imagens das câmaras de segurança locais mostram um homem a passar com uma cadeirinha de bebê. Segundo a polícia de São José, o suspeito não foi reconhecido pela família do bebê. Nas redes sociais, o sargento Kristen Camaril pediu informações a qualquer pessoa que possa ter testemunhado o crime. Hoje, alguém anda com um bebê de três meses e que ontem não tinha. Se você tem esse bebê, por favor, devolva-o à mãe. Podemos lidar com as consequências depois, apelou. Aqui em New Jersey, um engenheiro de software tornou-se num verdadeiro ciberterrorista. O homem de 45 anos foi preso em 2019 e tinha como alvo vários pontos estratégicos entre New Jersey e Nova Iorque. Está a ser julgado nos Estados Unidos um informático de New Jersey, que era, na verdade, um terrorista altamente treinado, que analisou pontos de referência no país para ataques terroristas entre 2000 e 2005. Alexei Saab, de 45 anos, de Morristown, tinha uma dupla identidade enquanto trabalhava para a organização islâmica, pronto para atacar americanos em locais populares se o Irã fosse atacado pelos Estados Unidos. Durante o dia, Saab era engenheiro de software e trabalhava para empresas de tecnologia. À noite, era um terrorista e espião que explorava potenciais alvos de terrorismo em Nova Iorque, Boston, Washington, D.C. e no exterior, na França, Turquia e República Checa. Saab foi preso em julho de 2019, após ser interrogado durante 11 sessões ao longo de várias semanas pelos agentes do FBI. A acusação disse ainda que os alvos na mira de Saab incluíam o Rockefeller Center e todos os aeroportos e pontos da área de Nova Iorque e também Lincoln e Holland Tunnel que ligam New Jersey a Manhattan. Saab declarou-se inocente das acusações, incluindo fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira, conspiração, receber treino do tipo militar de uma organização estrangeira, aquisição ilegal de cidadania para facilitar o terrorismo internacional e fraude de solicitação de cidadania. A acusação mais grave acarreta uma pena potencial máxima de 25 anos de prisão, embora as acusações coletivamente levem apenas potenciais de mais de 100 anos de prisão. E os ciberataques são uma das maiores preocupações dos dias de hoje. Por exemplo, em Portugal, o Hospital Garcia da Horta, em Almada, foi hoje mesmo alvo de um ciberataque que obrigou a vários cancelamentos de cirurgias e o adiamento de outras. O sistema informático está offline e as autoridades estão a avaliar os prejuízos e a investigar a origem do ciberataque. O sistema informático do Hospital Garcia de Horta, em Almada, está offline nesta terça-feira, com a falha a afetar vários serviços, levando mesmo ao cancelamento de várias consultas e cirurgias. Fontes dão conta de consultas e cirurgias canceladas e de doentes de outros hospitais que estão a ser transferidos para o Garcia de Horta por causa desta falha no sistema. A Rádio Renascença avança que no local estão os serviços partilhados do Ministério da Saúde e a Polícia Judiciária. Esta é a segunda vez a que o Hospital Garcia de Horta é alvo de um ataque informático. A Unidade de Saúde já acionou o plano de contingência. Em comunicado citado pela Lusa, o hospital explica que o Centro Nacional de Cibersegurança foi contactado, estando já a acompanhar a situação. O hospital assegura que está a desenvolver todos os esforços para minimizar o impacto deste ataque e resolver a situação com a maior brevidade possível, não referindo, contudo, se o normal funcionamento dos serviços está a ser afetado. Os mídia tentaram contactar o Hospital Garcia de Horta, mas fonte oficial remeteu os comentários para mais tarde. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, também ele dono da Tesla, comprou o Twitter. Mas já está a receber vários avisos. O comissário europeu avisou o Twitter se este não cumprir regras, pode arriscar uma grande multa ou mesmo a proibição da plataforma na Europa. O Twitter anunciou na segunda-feira que aceitou a proposta de compra do empresário Elon Musk no valor de 44 mil milhões de dólares a cerca de 41 mil milhões de euros. Desde então, foram várias as reações ao sucedido, sendo a mais recente da própria Comissão Europeia. Segundo o Financial Times, Thierry Breton, comissário da União Europeia para o Mercado Interno, disse que o Twitter deve cumprir as novas regras digitais da União Europeia ou arriscar grandes multas ou até mesmo uma proibição. O responsável explicou ao jornal que Musk tem de continuar a seguir as regras por forma a moderar conteúdo ilegal e prejudicial. Os comentários de Breton ocorrem poucos dias depois de Bruxelas aprovar uma nova legislação que formará as grandes tecnologias a policiar de forma mais agressiva o conteúdo online. Musk é conhecido por advocar a liberdade de expressão, sendo que na segunda-feira descreveu o Twitter como a praça da cidade digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade. Ao fazer a oferta, o dono da Tesla desenhou planos para relaxar a política de moderação do conteúdo da rede social, deixando uma esperança para aqueles que, como Donald Trump, foram banidos. O comissário europeu alertou que a falta de conformidade do Twitter arriscaria a proibição da plataforma na Europa. Se o Twitter não cumprir a nossa lei, há sanções a 6% da receita e, se continuarem, ficam proibidos de operar na Europa. A procura de pacotes turísticos está em voga aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, na Nova Inglaterra, os portugueses escolhem essa modalidade para visitarem a sua terra natal e aí também descobrirem outras belezas do nosso país. Na histórica cidade de Bristol, Tony Ávila dá-nos todos os promenores. Está numa altura que todos querem voltar a viajar para os Açores, para Portugal, para Madeira, para outros cruzeiros e tudo, até que já para os Açores está quase tudo escutado. E as passagens estão altas, infelizmente. Mas toda a gente... Estou acabando de voltar da Arruba e a Arruba está normal. Mesmo normal. Com muita gente, os aviões, todos, todos, cheios. Só agora fui em setembro, aos Açores, e agora volto outra vez em junho, a terceira, Feial, Pico e São Miguel, e vamos com 35 pessoas. Está-se uns dias em cada ilha e vemos o que... Temos as excursões na ilha e as pessoas podem também ter tempo pessoal para verem familiares, não é? E tem casos que eles vão ver onde é que os bisavós vieram, que sempre falaram e agora estão a descobrir os Açores. Ah, gostava de ver onde é que o meu avô nasceu, o meu bisavô nasceu. Só o meu avô nasceu. Só um... Tenho outros que vão voltar aos Açores depois de 50 anos. Vieram para cá, nunca mais foram à sua terra. E vão... Apanham lá até uma festa da vila. Quer dizer, vão para a Vila Franca, não é? E tem... Apanhamos... Na terceira apanha-se o começo da São Joaninas. Tivemos uma sorte de apanhar isso. Até vamos ver uma torada à corda, não é? No Feial. É o Feial. E depois vamos ao Pico, de Lanche, não é? É de barco. E depois temos então os 5 dias em São Miguel, que dá para descansar, não é? E também visitar o que as pessoas querem ver. Tony Ávila, em Bristol. Aqui em Newark, a organização Invest Newark vai organizar um seminário para pequenas e médias empresas. É na próxima segunda-feira. Planos estratégicos, formação de empresas, obtenção de apoio de locais, estatais e federais são alguns dos temas que serão abordados. Eu queria informar aos pequenos negócios e também à comunidade que no dia 2 de maio, das 9 às 3, vamos ter um Small Business Expo que vai ser situado no NJIT, 150 da Bleaker Street, aqui em Newark. E vamos ter várias organizações, city officials e vários departamentos da cidade para explicar como abrir um negócio na cidade, como tirar uma licença, seja de restaurante, retail, body shop, o que seja. Também vamos ter várias organizações de bancos que podem fazer empréstimos, contabilistas, também vamos ter o PSNG que vai falar sobre o Energy Saving Program, que é um programa que ajuda comerciantes em aplicar para um Equipment Rebate, que é uma coisa que muitos comerciantes aqui, mais restaurantes, que podem beneficiar disso. Isto está a ser organizado por Invest Newark, que é situado no 111 Mulberry Street. Se tiver alguma informação sobre este programa ou quer registrar, pode ir ao nosso website, www.investnork.org e pode ver o Eventbray e registrar. Se tiver alguma pergunta, também pode ligar para mim, diretamente, Elisabetta Silva, para 973-273-1040, ou pode também chamar-me no telemóvel 862-754-2409. Obrigada. Em tempos de crise económica, as ajudas são sempre bem-vindas. É na segunda-feira, no NJIT, entre as nove e as três da tarde. Quero também lembrar que amanhã é um dia especial. Aqui na SPT, entre as sete e as oito da noite, vai haver um especial, eleições com os quatro candidatos à variação do Bairro Oeste. Anthony Campos, Jonathan de Siabra, Luis Weber e Michael da Silva estarão em estúdio, comigo e com o Luís Pires, para responder às suas perguntas, às perguntas formuladas por aqueles que se preocupam com o Bairro Oeste. Qualidade de Vida, o famigerado MX3. Temos também questões relacionadas com saúde pública, segurança pública. São alguns dos temas que serão aqui abordados no primeiro de dois debates. O segundo debate será na próxima quarta-feira, de amanhã, oito dias, à mesma hora, no Especial Eleições. Uma cobertura total da SPT aqui no seu canal para as eleições de 10 de maio, eleições municipais na cidade de Número. Vamos agora ao desporto. E motivo do início ao fim. Foi assim o duelo entre o Manchester City e o Real Madrid para a Liga dos Campeões e que terminou com a vitória do conjunto inglês por 4 a 3. Sete golos em jogo a contar para essa primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. A eliminatória está completamente em aberto, apesar dos ingleses estarem mais perto da final da prova milenária. Tudo se irá resolver na próxima quarta-feira, 4 de maio, em pleno Santiago Bernabéu. Amanhã será a vez de outros dois clubes jogarem a meia-final. O Vila Real vai medir forças amanhã também naquela que é a equipa surpresa na Liga Milionária que eliminou, entre outros, o Bayern de Munique. O Fulham de Marco Silva falhou esta terça-feira com a possibilidade de se chegar a campeão da Championship, a segunda divisão inglesa, ao perder na recepção ao Nonegan Forest por um set. Com esse resultado, o Fulham mantém a liderança com os mesmos 87 pontos. A atleta moçambicana Maria Mutola vai ser homenageada pela Organização dos Campeonatos do Mundo de Atletismo Oregon 22, que vão decorrer em agosto naquele estado norte-americano. Maria Mutola, que foi campeã olímpica dos 800 metros em Sydney 2000 e medalha de bronze em Atenda 2004, além de ter sagrado campeã do mundo por três vezes, ao ar livre e sete vezes em pista coberta, terá uma placa comemorativa em Channabar Trailmarker em Willamane, Springfield, Oregon. Entretanto, o escândalo no ciclismo em Portugal domina todas as atenções. Em causa estão as suspeitas de utilização de substâncias dopantes na equipa W52 Futebol Clube do Porto. O diretor de esportivo Nuno Ribeiro está impedido de manter funções na equipa de ciclismo, fica sujeito a apresentações semanais às autoridades e está impedido de contactar os envolvidos no processo prova limpa. Também, José Rodrigues, diretor de esportivo da equipa Sub-23 Fontana Maia e adjunto Nuno Ribeiro na formação azul e branca ficam sujeitos às mesmas medidas de coação. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,9368 10674 para o EU o real 4,95 0,20 em sentido inverso. Vamos agora saber a previsão do estado de tempo para amanhã com a Catarina Rebembas. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 55 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 53 graus. Nova York com céu parcialmente nublado com 56 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 59 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 56 graus. Dunbury com céu parcialmente nublado com 54 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 82 graus. Palm Coast, com céu parcialmente nublado, com 79 graus. Los Angeles, com céu parcialmente nublado, com 73 graus. São Francisco, com vento moderado, com 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí. Nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As eleições municipais estão à porta. E a SPT vai ter em estúdio os quatro candidatos à variação do bairro leste em Newark, aqui, na SPT. Olá, eu sou o Jonathan Seabra, e bem-vindos à cidade de Newark. Como é que é possível que temos este tipo de vergonha aqui na nossa comunidade? Inundações, crime e impostos altos. Como é que é possível que aqui no bairro leste pagamos os impostos mais altos da cidade de Newark? E as nossas ruas estão assim nestas maneiras. Buracos por todas as partes. Isto nunca foi corrigido. Que tipo de aspecto é que nós estamos a dar a esta comunidade? Nesta campanha, não se trata de servir os políticos infiltrados. Não devo nada a esses políticos. Trabalhei arduamente e sinto-me capaz de dar toda a minha atenção ao bairro leste. Esta é a sua campanha. Por isso, junte-se a nós. Está na hora de escolher um vereador que o apoie. Eu vou apoiá-lo. Vote C3. Jonathan Seabra. Eu estou consigo. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral do Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A Dra. Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Bomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. Olá! Eu sou Anthony Campos. Minha família emigrou aqui do Portugal. Eles me criarão para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Petróleo de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo Warren Bowne e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que as nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelas impostas que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos. C2 para vereador. Muito obrigado. Especiais da Semana dos Supermercados Seabra Foods, New Jersey. Ananás de El Monte, 2 por 6 dólares. Shell Steak com osso, 11,99 a libra. Queijo Mozzarella, 5,99 a libra. Estes são os especiais da Semana dos Supermercados Seabra Foods, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Mais 10 de maio, 5,99 a libra. Mayor Barak approved how community and police can work together to reduce crime. Replace all toxic-led service lines at no cost to taxpayers. Prevent thousands of people devastated by COVID from being evicted. And created thousands of affordable homes and apartments. Newark is moving forward. Let's keep the progress. Please elect Lewis Weber for council, Tuesday, May 10. Há 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para o Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e confio destes imigrantes portugueses. Eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos, servi as forças policiais desta comunidade. E agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal. Porque sei o que esta comunidade significa para mim. Sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalhamos como um só, pudermos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Selva, fio de imigrantes portugueses, fio do Ironbound e quer ser o seu próximo variador. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone. Temos várias informações para si, nomeadamente que no próximo sábado vai ser um dia grande aqui no Ironbound. O posto de ambulâncias que está localizado na New York Avenue vai ser inaugurado. O hospital universitário vai ter aí ambulâncias 24 horas por dia para servir, portanto, a nossa comunidade. Aí também vai estar instalado uma oficina, um escritório, onde Maria Almeida, que é, portanto, a pessoa responsável pelas relações entre a comunidade e o hospital, estará a prestar serviço a todos os residentes do bairro. Portanto, vai ser um momento grande, um momento há muito esperado por toda a comunidade. Vamos à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, Sr. Niki. Muito boa noite. Muito bem. Com quem tenho o grato prazer de falar. Já não é a primeira vez. Eu sou o Bernardo, sou daquela terrinha de Santa Comadão. Santa Comadão, boa terra, hein? Boa terra. Ora, muito bem. Eu vou explicar o meu caso assim muito rápido, porque é um bocadinho complicado. Eu vou-te explicar o seguinte. O ano passado, em setembro, fui a Portugal. E fui a Portugal para fazer as minhas transações e pagar as minhas dívidas. Acontece que fiz uma ordem, ou seja, um módulo de cheques de 10 são de 10, para me serem enviados para aqui, para os Estados Unidos, onde eu moro. Muito bem, morada certa, tudo certo. Pronto, ficou resolvido. Eu vim-me embora, espero. Ainda hoje estou à espera desses dito cheques que não me foram devolvidos, mas sim creditados na ficha do extrato da conta, que já me foram devolvidos 24 euros, sem eu receber os respectivos cheques. Dei-me uma carta para dizer, assina a carta para poder mandar os cheques. Como é que eu vou assinar os cheques, se não recebi os cheques? Agora, explico-lhe a explicação, eu queria o seguinte, se eu tenho direito ou não. Ok, o senhor tem uma conta no banco em Portugal, nunca recebeu os cheques, correto? Exato. Deve enviar um e-mail para a identidade bancária, não telefone, manda um e-mail, a dizer que nunca recebeu os cheques e, portanto, eles devem emitir novamente os cheques, se vai a Portugal. Faça a ordem, eles que acreditem os 24 euros e lá depois trata da transação. O que eu recomendo fazer, meu amigo, não use cheques, peça um cartão do banco e faz as suas transações online, é muito mais seguro e não tem problemas com cheques. Mas é que acontece que os cheques já estão feitos e foram feitos em Cabo Ruivo, que é lá a redação, e mandados para... Mas você não recebeu, portanto, isto é tal e qual como estarmos a discutir a galinha e o ovo, está a perceber? Há sempre uma coisa que leva a outra. Portanto, senhor, tem que comunicar que não recebeu, que o banco tem que tomar uma decisão, ou emite novos cheques, ou cancela tudo e devolve os 24 euros que lhe cobrou. Simples como isso. Já não foi a primeira nem a segunda vez através do telefone. Lamentavelmente, nos Correios também houve vários problemas durante este Covid. Há um ano. Está bom? Obrigadíssimo. Saudações, Santa Comadense. Está bem? E é assim, portanto, hoje em dia, eu recomendo, não use cheques, utilize um cartão de débito, tenha a certeza que a vida, a identidade bancária que vai utilizá-lo no estrangeiro, e é muito mais fácil processar as suas transações. Quero voltar também, ou quero lembrar que este final de semana, na casa do Ribatejo, vai haver um grande espetáculo, o homem que canta uma música por todos vocês conhecida, ele é madeirense, e é a música do Garro, vai estar aí, portanto, contacte a casa do Ribatejo, porque é um espetáculo que não deve perder. Vamos a outra chamada, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, Sr. Rico, sou o Sr. Freire. Eu precisava falar consigo para fazer um caso. Sr. Freire, sim, Sr. Eu tentei ligar para si há três dias, deixei uma mensagem, ninguém me chamou, portanto, o Sr. pode ligar, amanhã, depois do meio-dia, eu estarei no estúdio, está bem? Ok, amanhã, ok, uma hora? A partir do meio-dia, 973-344-8888. Está bem? Ok, obrigado, Sr. Rico, obrigado, desculpe. Não há problema. Quero também referir que amanhã o especial informação vai ser mesmo especial, vai ser um especial eleições, uma hora com os quatro candidatos em estúdio, vão ser feitas seis perguntas, cada candidato terá dois minutos para responder a essas perguntas. A última pergunta é feita por um residente do Ironbound, é uma pergunta direta, todos irão responder. haverá uma rotatividade na ordem com que as mesmas vão ser processadas. Vamos à terceira chamada da noite. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Eu falo a Maria Alexandre. Dona Maria, muito boa noite. Em quem é que posso ajudá-la, por favor? Eu queria ver se o senhor não me podia ajudar. Eu tenho um problema em Portugal. Vendi lá uma propriedade e agora quero fazer as taxas e eles dizem-me que eu tenho que pagar 28%. Correto. Mas eu fiz tudo com papéis portugueses, porque eu tenho todos os papéis, eu tenho lá a casa, tenho lá tudo. Ok, diga-me uma coisa, o seu cartão de cidadão tem residência aqui nos Estados Unidos ou em Portugal? O meu cartão, eu tenho o bilhete de identidade porque eu já tenho 83 anos e o meu bilhete de identidade é... E qual é a residência que tem no bilhete de identidade? Portugal. Tenho todos os papéis de Portugal com a residência de Portugal. Ok, se tem a residência de Portugal não tenho que pagar 28% de mais valias. É simples como isso. Eu vou ficar com seu número de telefone e depois entrarei amanhã à tarde em contato consigo, está bem? Ok, obrigada. Obrigado, boa noite. Isto aqui, portanto, é um tema que o Dr. Nelson Treze já referiu várias vezes. Se tem o cartão de cidadão com residência ou com morada em Portugal não se aplica aos 28% de mais valias. Agora, se tem morada no estrangeiro terá que pagar. Portanto, portugueses de primeira, portugueses de segunda, já falámos isso. O novo secretário de Estado que falou conosco na passada sexta-feira referiu que esse é um dos principais assuntos na agenda. Esperamos que isso venha mesmo a ser resolvido. Vamos agora para a Carne, onde temos mais uma chamada. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, Sr. Luiz. Muito boa noite. Daqui fala a Dona Alice. Dona Alice, então, como é que está? Sim, sim. Eu crio uma informação. Eu já fui três vezes ao Moro Veículos. Sou uma pessoa ilegal, mas queria tirar a minha carta de condução, porque a minha de Portugal caducou. Correto. A primeira vez, eu não tinha documentos que chegue para trazer o permito. Então, eu fui lá a segunda vez, com o resto dos papéis que faltavam, e não consegui, porque não levava a minha tradução, da minha carta de condução, traduzida em inglês. Fui lá a terceira vez, estava tudo correto. Simplesmente, não me deram o permito, porque tinha o meu papel de fazer as taxas com Maria Alice Vicente. E no meu passaporte tinha Maria Alice Ferreira Vicente. Portanto, eu já estou farta de correr agências para ver se me fazem ou me dizem onde é que eu posso mudar o nome ou ligar para onde eu posso ligar o nome. Poderemos ter uma solução para esse caso. Eu vou ficar com o seu número de telefone e amanhã à tarde eu entrarei em contato consigo, está bem? Ok, obrigada. Ok, muito obrigado. Isto é uma situação, portanto, que poderá ser facilmente resolvida se há outro cartão de identidade do requerente. Mas cada caso é um caso e, portanto, não podemos generalizar. Vamos agora a um breve espaço comercial, voltamos já. Costa del Sol O local perfeito para momentos inesquecíveis Reserva para os mais diversos eventos Casamentos, batizados, festas sociais Um espaço repousante e tranquilo Amplo parque de estacionamento Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes Costa del Sol Bem, estamos de volta e eu devo confessar que já estava com saudades de cantar-vos parabéns. Vamos lá então. Parabéns a você. Mais volta tarde do que nunca foi já há um par de dias. Foi um erro meu, por acaso. José Ferreira, muitos parabéns. 77 anos. O Sidney fez tudo bem, eu é que errei. Parabéns para você, José Ferreira. E agora vamos a dois casamentos que temos hoje também. Duas datas felizes. Vamos lá então. Rosa e Carlos Ferreira. 15 anos de matrimónio. Nosso querido amigo, casal amigo Que todos nós conhecemos. Gente boa é outra coisa. Parabéns, Rosa e Carlos Ferreira. 15 anos. E não te esqueças que para o ano já são 16. Muitos parabéns. Bem, Alice e Jorge Nogueira. 53 anos de matrimónio. Muitos parabéns ao casal Nogueira. 53 anos. Onde, como diz o nosso amigo Amadeu Maia, o nosso caro colega. O amor impera. Muito bem, Alice e Jorge Nogueira. 53 anos. Muitos parabéns. Bem, e porque hoje é terça-feira, vamos imediatamente para a primeira página do Portos Kids Times, que se publica na Nova Inglaterra. IPMA, 10 anos de sucesso, foi este final de semana. Nós também lá estivemos. E amanhã poderá ver um pequeno resumo daquilo que foi a festa no PIPAC, do Providence Performing Art Center. Grande destaque para estes awards de música portuguesa. Também o governador de Rhode Island, que visitou o Clube Madeirense. Também as grandes festas que estão a decorrer um pouco por toda a Nova Inglaterra e também na Califórnia. Discovery Language Academy e Revolução dos Escrabos em destaque. Amigos da Terceira com Nova Direção. Também tivemos a oportunidade de nos despedirmos do antigo presidente, o Sr. Norberto, na passada sexta-feira. Gente boa. É realmente outra coisa. Vamos agora à primeira página do Luz Americano. United Airlines vai ligar Newark a mais um destino em Portugal. A partir de 13 de maio, os Açores serão um ponto de destino. Eleições em Newark. Anthony Campos diz não estar ligado a nenhuma corrente política nem ao poder e ter apenas um foco. Melhorar o Barro Leste. Anthony Tavares ajudou a formar dois craques da NBA e soma mais de 400 vitórias como treinador. Mas Anthony Tavares, além de um desportista, é um grande amigo, é um grande exemplo para todos nós. Parabéns, Anthony. Festagens em junho. Mais um clube português da Costa Leste dos Estados Unidos a chegar aos 100 anos. Depois temos também o desporto com a UEFA e a Turquia em destaque. Bem, e chegámos assim ao fim. Já sabe, amanhã especial eleições com os quatro candidatos aqui em estúdio para responder à pergunta que todos vocês aí em casa querem ter uma resposta. Fique bem. Até amanhã. Continuo na nossa companhia com a telenovela por ti. Nós voltaremos amanhã às sete de noite. Tenha uma boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.